Sob o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As nações em amor Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Sob o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As nações em amor Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Ele voltará na terra Descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, poder e liberdade Descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, poder e liberdade Descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, poder e liberdade Descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, poder e liberdade Ele ama a justiça, poder e liberdade Descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, poder e liberdade 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 O homem mais notável O homem mais notável